Bom dia, bom dia, audiência da Palanca TV, 10 horas e 5 minutos, aqui a perspectiva em torno do 8º Congresso do MPLA que arranca hoje e vai terminar sábado aqui na capital do país, uma atividade que decorre com aproximadamente 2.800 delegados provenientes das 18 de setembro províncias do nosso país, aqui em estúdio vamos trazer o essencial daquilo que vai acontecer exatamente no centro de conferências de Belas, aqui na capital do país, Luanda, temos uma equipa naturalmente disponível para trazer a incidência daquilo que será então este 8º Congresso do MPLA, aqui em estúdio essencialmente temos o jurista João Macongo, a quem começo mesmo a saudar, muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, Luís, bom dia ao Vasco Auditor da Palanca TV, bom dia aos congressistas do MPLA. Pois bem, igualmente também saudamos o jurista Estevão Gomes, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Luís, bom dia ao Dr. João Macongo, bem-vindo da Palanca TV, para poder analisar uma matéria de tamanha responsabilidade, 8º Congresso do MPLA. Pois bem, é naturalmente uma atividade que traz aqui a fotografia daquilo que tem a ver com a vida interna do partido, serão naturalmente aprovados alguns instrumentos e também será eleito então presidente do partido, que eventualmente poderá ser o presidente do país. Assim, gesto de introdução, porque no decorrer aqui da nossa abordagem poderemos trazer as imagens e também os sonhos deste encontro que poderá eleger o presidente do partido, no caso, João Louenço, em gesto de introdução, o que se impõe a dizer a respeito deste encontro? Portanto, falar do 8º Congresso, Luís, é efetivamente falar da grande concentração da festa democracia no partido do MPLA, é efetivamente falar da nação, porque um dos princípios que norteia o partido do MPLA é a questão territorial. E como bem disse na sua nota introdutória, mais de 2 mil militantes estarão concentrados para efetivamente analisar e fazer aprovar instrutivos do próprio partido do MPLA. Portanto, e o partido do MPLA, desde dezembro de 1956, já vem ganhando uma certa tradição, efetivamente nesta dimensão, desde 1977, que estamos aí a ver o Congresso Ordinário, estamos aí a ver a figura de Agostinho Neto, portanto, em 80, 85, estamos a ver os outros Congressos Ordinários e Extraordinário, em 2016, estamos a ver o 7º Congresso, efetivamente Ordinário, que fez as alterações necessárias ao estatuto do partido. Portanto, nesta liderança com o presidente João Lourenço, por aquilo que foi a moção de apoio, de estratégia que resultou nas eleições de 2017, obviamente que acaba sendo também um Congresso histórico dentro do próprio partido MPLA, por aquilo que é a definição da paridade do percentual de homens e mulheres dentro do próprio partido MPLA, daqueles que efetivamente estarão na continuidade e aqueles que efetivamente darão acesso a novos desafios, portanto, uma porta se abre para efetivamente os veteranos do partido estarem numa cadeira como conselheiro, o estatuto de conselheiros dentro do próprio partido. Portanto, é um Congresso, Luís, telespectadores, que o país para efetivamente poder ver o que o 8º Congresso vai produzir, porque ali vai estar também definido aquilo que é a visão política do país, aquilo que será os desafios que efetivamente o próprio partido MPLA vai implementar, que será também o cartão de visita para as eleições para o próximo ano. Acreditamos nós que no âmbito de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, acredito que vai continuar este slogan, acredito que o âmbito da corrupção, que é visível que foi uma matriz na governação e liderada pelo camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, poderá ser efetivamente uma matriz tanto para as eleições e a formação do próximo, do próximo governo. Então, a ver vamos, portanto, há muita novidade que efetivamente estaremos aqui para poder analisar e efetivamente poder fazer os comentários que se impõem. Pois bem, João Macongo, também algum comentário que se impõe a respeito deste 8º Congresso do MPLA? Sim, sim, Luís, há sim considerações a fazer de um gesto introdutório, mas eu gostaria de certa forma trazer aqui a definição da política, porque estamos a falar da política de um modo geral, poderia dizer que a política é a arte de organizar a sociedade e se um político vai organizar a sociedade, numa primeira fase, em primeira instância, tem que se organizar, tem que criar aqui um programa, um objetivo, o que é que vai ser, como ele pretende organizar uma determinada sociedade. E é isto que nós vamos aqui hoje assistir com o 8º Congresso do MPLA. Então, convidaria aqui a sociedade do modo geral, porque, afinal de contas, as definições, as estratégias que vão ser traçadas neste Congresso do MPLA, vão ser as estratégias, vão ser as estratégias que vão nortear o país ao longo dos próximos cinco anos. Então, é fundamental que todos os cidadãos fiquem atentos, fiquem atentos na medida em que devem acompanhar o que o MPLA está a pensar para os próximos anos, o que o Partido de Ipsons está a pensar para os próximos anos, porque o Congresso do MPLA não é só uma atividade partidária para definir estratégias do MPLA. Em primeira instância, para fazer um balanço dos quatro, cinco anos, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que se realizou, o que é que não se realizou. Atenção que a eleição do Presidente da República está em quarta instância. Em primeira instância está a análise dos relatórios, quer dizer que a análise dos relatórios dos quatro anos anteriores. E aí vai se definir, neste Congresso vai se definir como é que o MPLA vai se organizar e como é que o MPLA vai pensar o país nos próximos quatro anos, nos próximos cinco anos. Então, é fundamental que nós, a sociedade civil, os políticos e não só estejamos atentos porque ali estarão as pessoas que, de certa forma, reuniram requisitos para pensar o país, para pensar Angola, definir o que é que vai ser dos angolanos, o que é que vamos fazer de Cabinda, o que é que vamos fazer da Lunda Sul, o que é que vamos fazer do Canto Cubano, o que é que vamos fazer do Benfica. Então, é fundamental esse encontro do partido MPLA, sendo o partido que governa desde 1975 e pretende governar para os próximos anos. Então, é fundamental que o partido, antes de organizar a sociedade, esteja organizado. Então, é isso que nós vamos aqui assistir. E o desenrolar do Congresso, nós aqui faremos, então, as grandes e breves considerações porque estamos a ver que o 8º Congresso do MPLA vai trazer novidades na medida em que há uma esmechida aí do fundo que só se faz mesmo com muita coragem e determinação. Pois bem, é para daqui a pouco mesmo que poderemos mostrar o essencial das imagens do centro de conferências de Belas, onde essencialmente está a decorrer este 8º Congresso do partido MPLA. Por esta altura, qual é a importância que se pode dar a este Congresso? É pelo facto de o partido estar a governar ou pelo facto de olhar para alguns indicativos sociais que, do ponto de vista daquilo que são as intervenções da população, ainda estão aquém das expectativas? Bem, como disse, Luís, na minha nota introdutória, o MPLA tem uma dimensão nacional. Tem uma dimensão nacional, tem a sua representatividade em todas as províncias internacionais. Nós temos os órgãos de bases também a nível e tem um estatuto especial. Há um regulamento especial que vai rever, que vai efetivamente orientar a organização do partido no exterior do país. Portanto, obviamente que não estamos a falar de qualquer partido. É um partido que, para além da experiência de governação, é um partido que lutou por aquilo que a independência que nós temos hoje jogou um papel fundamental. E por esta dimensão e pelos anos de governação, novamente que o partido reviu-se e analisou que durante este período alguma coisa correu mal, nem tudo correu bem. Dali, derivar a máxima de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Portanto, as insatisfações vão continuar e nas sociedades democráticas, nas sociedades onde há conquista dos direitos e garantias fundamentais, haverá efetivamente as reivindicações que é normal e devem mesmo existir, como sendo um barómetro, um barómetro do nível de satisfação e insatisfação efetivamente para quem está a governar. Mas, portanto, está ali efetivamente toda uma análise. A Angola e o mundo estão parados a olhar aquilo que serão os desafios desse oitavo congresso. Portanto, é visível ver as grandes figuras do nosso partido em PELA. Portanto, já é visível ver a vice-presidente do próprio partido em PELA. Portanto, o conclave do partido está efetivamente já a se concentrar por aquilo que são as peças iniciais de reflexão. Mas está ali o país, é o país efetivamente que vai ser analisado. Porque está ali e vai derivar por aquilo. Porque ao falarmos de todos os atos praticados pelo partido em PELA durante os cinco anos, é efetivamente ver a implementação, o grau de implementação das políticas públicas. Estamos a ver ali a questão do combate à seca, o combate à pobreza, a formação de novos postos de trabalho. Aí, efetivamente, Luís, não podemos descurar a questão da incidência da Covid. Estevam, parece que já temos as imagens, o sinal de que o presidente do partido em PELA já se encontra, essencialmente, no interior do centro de conferências de Belas, na sala onde, essencialmente, vai decorrer o encontro. Tal como mostra, exatamente, o programa interno deste oitavo congresso ordinário do MPLA. A entrada do presidente vai seguir, essencialmente, com a abertura desta sessão. Por exteriormente, teremos a leitura do relatório da comissão de mandatos. O hino nacional, como habitual, em qualquer outra atividade a nível do país, honrar sempre a pátria com o hino que representa, essencialmente, o país. Vão seguir outros momentos, tal como constam, então, aqui no programa interno do oitavo congresso ordinário do MPLA. Poderá acontecer o discurso da abertura, mas antes vai ter um minuto de silêncio em memória aos heróis da pátria, em especial, naturalmente, ao sadoso presidente, doutor António Agostinho Neto. A apresentação do relatório também consta deste programa. É o relatório sobre o processo orgânico deste congresso ordinário do MPLA. Essencialmente, vai seguir com o discurso da abertura deste encontro do partido. Serão inúmeros momentos que vão marcar este oitavo congresso do MPLA, que vai encerrar no sábado. Serão, digamos que, três dias de encontro e reflexões internas sobre a vida do partido. E, como tal, sabemos que poderá ser eleito, então, presidente do partido, que eventualmente poderá concorrer também às eleições de 2022. E já temos o sinal da equipa Palanca TV, que está no local, para trazer, essencialmente, o teor do que se vive neste centro de conferências de velas deste oitavo congresso do MPLA. Parece que está o Orlando Luís com sinal preparado para... Vamos ouvir as reações do que está a acontecer na sala. E para, daqui a pouco, termos a presença do colega Orlando Luís. Distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Ao abrigo da linha A, do artigo 76 do estatuto do MPLA, o Comitê Central, reunido na sua quarta sessão ordinária, no dia 29 de outubro de 2020, decidiu convocar o outro congresso ordinário, a partir de 9 a 11 de dezembro de 2021, em Luanda, sob o lema, MPLA por uma Angola mais envolvida, democrática e inclusiva. O Congresso é o órgão supremo do MPLA, que determina o caráter e orientação ideológica do MPLA, a quem encubo apreciar e definir as linhas gerais da política nacional e internacional, que orienta a ação e atividade das estruturas dos militantes do MPLA, bem como das organizações sociais e associadas. O oitavo congresso ordinário do MPLA realiza-se num momento difícil, caracterizado pela crise econômica e financeira, agravado pela pandemia da Covid-19. Não obstante as várias vicissitudes impostas pela pandemia, e com a determinação dos militantes, foi possível realizar inúmeras atividades programadas em torno deste importante evento, tendo igualmente permitido uma abordagem profunda, democrática e franca sobre os documentos a submeter ao oitavo congresso. O oitavo congresso ordinário do nosso glorioso MPLA, que hoje tem lugar, foi precedido de distintos estágios de preparação, que iniciou com a elaboração e aprovação de importantes documentos orientadores pela direção do Partido e, consequentemente, a realização de seminários de capacitação a todos os níveis do respectivo processo orgânico que culmina com a realização deste ato central. Caros camaradas, distintos convidados, a composição estatística dos 3 mil delegados ao oitavo congresso, é a seguinte. Composição social. Operários. 72 delegados. 2,40%. Camponeses. 66 delegados. 2,20%. Funcionários. 1.936 delegados. 64,53%. Intelectuais. 472 delegados. 15,75%. Empresários. 454 delegados. 15,13%. Composição etária. Dos 18 aos 20 anos. 7 delegados. 0,23%. Dos 21 aos 30 anos. 216 delegados. 216 delegados. 7,20%. Dos 31 aos 40 anos. 871 delegados. 29,03%. Dos 41 aos 50 anos. 690 delegados. 690 delegados. 23%, 23%. Dos 51 aos 61. 613 delegados. 20,43%. Mais de 61 anos. 603. 20,10%. 10%. Nível de escolaridade. Analfabetos. 1 delegado. 0,03%. Alfabetizados. 16%. 0,53%. Ensino primário. Ensino primário. 42 delegados. 0,40%. Ensino secundário. Do primeiro ciclo. 147 delegados. 4,90%. Ensino secundário. Do segundo ciclo. 877 delegados. 29,23%. Licenciados. 1.520 delegados. 50,66%. Mestres. 316 delegados. 10,54%. Doutores. 81 delegados. 2,70%. Camarada Presidente João Lourenço. Camarada Vice-Presidente do MPLA. Camarada Secretária-Geral do MPLA. Estimados legados. Distintos convidados. Estão presentes neste magno evento. 2.965 delegados. Dos 3.000 previstos. O que representa 99%. Dos quais. 1.356 são mulheres. Correspondente a 46%. Em consequência da Covid-19. E em cumprimento das orientações das entidades sanitárias. Os delegados estão distribuídos em duas salas. Designadamente na sala principal do Centro de Conferência de Belas. E na tenda gigante sala virtual. O delegado mais velho é o camarada José Diogo Ventura. Tem 92 anos de idade. E é do município de Luanda. Província de Luanda. E o delegado mais novo é a camarada Sara Xambula Buta. Tem 18 anos de idade. Do município de Xinjens. Província de Luanda. Camarada Presidente. Camaradas delegados. Distintos convidados. Assim sendo. Temos a honra de anunciar a existência do quórum necessário. E válido para a realização do 8º Congresso Ordinário do MPLA. Com competência plena e legítima. Para deliberar em consonância com o número 1 do artigo 129. Do estatuto do MPLA. A comissão de mandatos aproveita o desejo de saudar efusivamente a todos os delegados e convidados presentes a este 8º Congresso Ordinário do MPLA. Que contribuirá para o fortalecimento da unidade e coesão do partido. E a reafirmação da liderança do camarada Presidente João Lourenço. MPLA por uma Angola mais desenvolvida, democrática e inclusiva. Paz, trabalho e liberdade. A luta continua. A vitória certa. A subcomissão de mandatos. Muito obrigado. Comandada, vereadores, deputados. Deputados da Comissão de Mandatos. Procedeu a leitura do relatório desta comissão. Dando sequência ao programa da sessão excelente de abertura do 8º Congresso Ordinário do MPLA. Convido os presentes a colocarem-se de pé. para prestarmos um tributo aos heróis da pátria, entoando o hino da República de Angola. do grupo local da Organização da Mulher Angola. commissão de mandatos. É só ser redor do direito. Esse aí é o CDS de 1980. A Câmara 200, 400. Dando sequência aoolo. Amor do passado a nossa história, construímos o trabalho ao redor. Amor do passado a nossa história, construímos o trabalho ao redor. Amor da paz e de revolução, dentro do poder popular, para a vida de verdade, o socorro a sua nação. Amor da paz e de revolução, dentro do poder popular, para a vida de verdade, o socorro a sua nação. Levantemos as nossas vozes de verdade, para a glória dos povos africanos. Marchemos como atentos a morar, solitários nós somos ao primeiro. Amor do passado a nossa história, construímos o trabalho ao redor. A vida de verdade, o socorro a sua nação. Amor da paz e de revolução, dentro do poder popular, para a vida de verdade, o socorro a sua nação. Amor da paz e de revolução, dentro do poder popular, Viva o Camarada Presidente João Lourenço. Viva o 8º Congresso Ordinário do MPLA. Viva J. MPLA. MPLA por uma Angola mais desenvolvida, democrática e inclusiva. MPLA por uma Angola mais desenvolvida, democrática e inclusiva. MPLA por uma Angola mais desenvolvida, democrática e inclusiva. De Cabinda ao Cuné num só, uma só, a luta, a vitória. Em 2022, a vitória. Caros camaradas, preside a sessão solene de abertura do 8º Congresso Ordinário do MPLA, o camarada João Lourenço. E eu quero ouvir, através do barulho da sala, os nossos filhos. Vamos agitar e dizer ao líder que estamos com ele. Angola agita, 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 agita. Agitem, agitem, agitem. Os chapéus no ar, as perucas no ar. Vamos dizer ao líder que estamos com ele. Camarada presidente, os jovens estão contigo. As mamães da alma estão contigo. Os operários estão contigo. Com o MPLA, a vitória em 2022 está garantida. Olhe o líder! 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 Camarada presidente, conta com o povo. Conta com os militantes. Conta com os delegados. O camarada presidente está ladeado pela camarada Luísa Damião, vice-presidente do MPLA. O camarada Paulo Pombolo, secretário-geral do MPLA. Gostaríamos, caros camaradas, de saudar a presidência da sala da camarada Ana Dias Lourenço, primeira-dama da República de Angola. Estão, igualmente, na presidência do 8º Congresso Ordinário do MPLA, os camaradas-membros do birrou político do MPLA. Saudamos e agradecemos a presença nesta sala de representantes dos partidos políticos com assento parlamentar, membros do corpo diplomático acreditado na República de Angola, autoridades tradicionais, entidades religiosas e organizações da sociedade civil. Muito obrigado. Vamos dar sequência aos trabalhos deste 8º Congresso Ordinário do Partido, mais propriamente a sua sessão solene de abertura, convidando agora o camarada Jorge Inocencio Dombolo, secretário do birrou político para organização e inserção na sociedade, para proceder à leitura do relatório sobre o processo orgânico do 8º Congresso Ordinário do MPLA. Com permissão, camarada Presidente. Camarada João Lourenço, presidente do MPLA, camarada vice-presidente do MPLA, camarada secretário-geral, camaradas delegados, estimados convidados, o relator de balanço sobre o processo orgânico, é uma síntese que retrata todo o processo de preparação e realização do 8º Congresso Ordinário e está estruturado com uma introdução e seis capítulos. Na introdução, o relator faz uma referência à ocasião e ao momento em que o Comitê Central tomou a decisão da realização e convocação do 8º Congresso Ordinário, a quarta sessão, realizada a 20 de outubro de 2020, a coincidência da realização deste grande evento no ano em que o MPLA comemora o seu 65º aniversário, que vem emprestar ao conclave um maior significado. O processo orgânico ocorreu no período difícil, face à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, a que o país está acometido. No último capítulo são referenciados os sete objetivos gerais e específicos e conclui apelando para que o ato central do 8º Congresso Ordinário se constitua no momento de tomada de importantes decisões e recomendações que devem exprimir e refletir os sentimentos e as expectativas dos militantes em particular, suscitadas durante os debates nas Assembleias, conferências e no Congresso em torno da satisfação das preocupações da população no geral. O segundo capítulo trata do desenvolvimento do processo orgânico, afirmando que o mesmo, de um modo geral, decorreu em conformidade com o programa estabelecido, destacando as fases que o compreenderam, nomeadamente a da concepção e elaboração da documentação orientadora e de suporte, a constituição das estruturas preparatórias e de formação e capacitação dos dirigentes responsáveis e quadros, o processo de avaliação e de candidatura dos membros para os órgãos singulares e colegiais, a fase do desenvolvimento do processo orgânico e, por último, a preparação e organização do ato central. Continua fazendo referência à aprovação do lema do 8º Congresso Ordinário, empelada por uma Angola mais desenvolvida, democrática e inclusiva, ao logotipo e outros materiais de propaganda e de marketing. Sublinha ainda que as estruturas preparatórias aos vários níveis conduziram de forma exemplar o desenvolvimento de todo o processo orgânico, apesar do momento que o país está a viver, não deixando, no entanto, de apontar algumas dificuldades verificadas na aplicação das orientações estabelecidas à volta do processo. Destaca que o ato central da apresentação pública da convocatória do 8º Congresso Ordinário ocorreu no município do Andulo, província do Bié, ato presidido pela vice-presidente do partido, em representação do presidente do MPLA e que contou com a participação de outros dirigentes do partido e dos atos similares que se seguiram a nível intermédio. O relatório aponta a participação massiva de militantes, simpatizantes e amigos nos distintos atos que conferiram um elevado simbolismo político partidário, particularmente no que tange à reafirmação da liderança do presidente João Lourenço no apoio à sua candidatura ao cargo de presidente do MPLA e à preparação do partido para os próximos desafios políticos, económicos e eleitorais. Ainda no segundo capítulo, o relatório faz referência específica à realização da reunião metodológica nacional sobre a organização do trabalho do partido e dos seminários ao nível intermédio que serviram de meios para a formação e transmissão das orientações aos principais intervenientes no processo. Sobre as assembleias de militantes de balanço e renovação do mandato, o relatório aponta que no período de fevereiro a março de 2021 decorreu em todo o país o processo assembleário aonde estiveram envolvidos cerca de 92,9% dos comitês de ação, tendo nele participado 67,78% do total dos militantes do partido. e que ao nível dos comitês de ação se observou uma renovação nas suas direções em cerca de 29,25% com a injeção dos jovens dirigentes e militantes do gênero feminino. Na totalidade das assembleias de militantes de balanço e renovação de mandato, os participantes reafirmaram o seu apoio à liderança e à candidatura ao cargo de presidente do partido do camarada João Lourenço. Camarada presidente, camarada vice-presidente, camarada secretário-geral, camaradas delegados e estimados convidados. Relativamente às conferências intermédias, o relator de balanço refere que as mesmas tiveram lugar no período de abril a novembro de 2021 e que em todo o país foram realizadas 686 conferências ordinárias, sendo 460 de comunas, 44 de distritos urbanos, 164 de municípios e 18 de províncias. As conferências intermédias foram convocadas e realizadas nos termos do número 1 e 2 dos artigos 55 e 129 ambos dos estatutos do IPLA e que as mesmas decorreram pela presidência dos respectivos primeiros secretários e contaram com a presença dos grupos de acompanhamento aos vários níveis. Participaram no conjunto das conferências realizadas de cerca de 67.537 delegados, dos quais 28.903 do sexo feminino, o que correspondeu a 42,79%. As conferências intermédias igualmente reafirmaram o seu apoio incondicional à liderança e à candidatura ao cargo de presidente do IPLA do camarada João Lourenço e apelaram o reforço na mobilização dos militantes simpatizantes de amigos do IPLA e da população em geral com vista à sua adesão ao processo de atualização do registro eleitoral oficioso. O relatório de balanço, ainda neste capítulo, faz destaque à presença e à participação do camarada João Lourenço, presidente do IPLA, na 13ª Conferência Ordinária Provincial de Luanda, tendo na ocasião proferido um importante discurso aonde, entre outras questões, exortou para a necessidade da observância do espírito de respeito pela diferença, da tolerância e da solidariedade, fazendo a diferença para servir de exemplo no meio de práticas repugnantes e condenáveis que vêm assistindo ultimamente na forma de fazer política em Angola. Mais adiante, ao avanço das tecnologias de informação e comunicação, na forma de se estar e fazer política, maiormente na internet e nas redes sociais, pelo que recomendou que se aproveite o potencial das redes sociais para a melhoria qualitativa do trabalho político partidário, aproveitando os mecanismos de fazer política em ambientes digitais, sem, no entanto, os substituir pela presença física e a ação presencial. O relatório destaca igualmente as participações da vice-presidente, do secretário-geral e de outros membros do secretário do buro político nas conferências provinciais e a outros níveis. Relativamente às conferências do partido nas estruturas, desculpa, relativamente às conferências do partido nas estruturas, junto das comunidades angolanas no estrangeiro, refiro que não se realizaram, fundamentalmente devido à pandemia e de outras dificuldades inerentes à crise económica e financeira. Sobre as organizações sociais e associadas, o relatório faz referências que estas organizaram o processo de eleição dos seus delegados e candidatos nos termos das orientações constantes nos documentos orientadores. Destaca o papel desempenhado pelos grupos de acompanhamento aos diversos níveis ao longo do processo de preparação e realização do 8º Congresso Ordinal. Sobre o processo de avaliação dos membros dos órgãos singulares e colegiais e da apresentação de candidaturas, o relatório refere-se que os membros decorreram de forma satisfatória e sempre no cumprimento das normas e orientações constantes dos estatutos e regulamentos. Refere que se viveu um momento de capital e importância no âmbito da ampliação da democracia interna no seio do Partido. No 4º capítulo, faz referência ao processo de preparação do Ato Central e, no 5º e 6º, fazem uma apreciação geral e apresentam conclusões e recomendações. O relatório considera que, apesar do momento difícil que o país está a viver, tendo em conta a pandemia da Covid-19, o processo conheceu um bom nível de participação, desenvolvimento e organização. Que as conferências ordinárias de balanço e renovação de mandatos nas estruturas intermédias e na base, decorreram num clima de harmonia e camaradagem. Que o nível de participação dos delegados das Assembleias, conferências ordinárias de balanço e renovação de mandatos nas estruturas intermédias foi satisfatória pelo elevado nível de debates e pela presença dos militantes que ultrapassou os 90%. Que o princípio da renovação e continuidade em 55 e 45 foram alcançados, bem como na paridade do gênero e na integração de mais militantes jovens com as idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos. Termina referindo-se o apoio à liderança do presidente João Lourenço e a sua candidatura ao cargo de presidente do MPLA, que foi uma manifestação que se viveu desde as Assembleias de base até as conferências intermédias. Conclui referindo-se que o processo orgânico do 8º Congresso Ordinário do MPLA foi uma ocasião e um momento de reencontro dos militantes em atividades de apoio da natureza política, cultural e recreativa de aproximação aos simpatizantes e amigos do MPLA em particular e da população em geral. Tenho apresentado assim o relatório sobre o processo orgânico. Muito obrigado, Sr. Presidente. Camarada Jorge Inocencio Dombolo, Secretário do Birol Político para a Organização e Inserção na Sociedade, acabou de proceder à leitura do relatório sobre o processo orgânico do 8º Congresso Ordinário do MPLA. Gostaria de convidar o delegado mais velho do 8º Congresso Ordinário do MPLA, camarada José Diogo Ventura, 92 anos de idade, município de Luanda, província de Luanda, a ocupar o seu lugar na presidência deste Congresso. convido igualmente a camarada Sara Xambula Buta, 18 anos de idade, do município do Xingenje, província do Ambo, a ocupar o seu lugar na presidência do 8º Congresso Ordinário do MPLA. Camarada Presidente, camaradas congressistas, distintos convidados, o momento que segue é reservado a maior organização juvenil de Angola, a nossa J. Tempelá. Re Ronaldo. Veja-me aqui a acompanharをsenteViral do que está to viver essencialmente no centro de conferencias de Belas, No 8º Congresso do MPLA já passaram inúmeras intervenções, aguarda-se por essa altura pela intervenção do Presidente do Partido, no caso o João Lourenço, que poderá marcar este 8º Congresso do Partido. Aqui em estúdio, parece que a questão da paridade e o alargamento do Comitê Central acaba por ser um dos principais barómetros deste Congresso. João Macongo, a perspectiva de ter jovens neste órgão colegial maior do partido, acaba por dar sinal de rejuvenescimento do mesmo partido? Sim, Luís, porque nós estamos a ver que o partido do MPLA governa Angola desde 1975 a 2021. E aí nós estamos também a assistir inúmeras reclamações. Por quê? Porque muitos dos militantes do MPLA, da velha guarda, já estavam mesmo cansados e ainda mostravam uma certa resistência na implementação daquilo que é o combate à corrupção, na implementação e no alinhamento do discurso do presidente, no âmbito de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Então, é neste sentido que o Presidente João Lourenço vem fazendo essas transformações fundamentais, porque essas transformações fundamentais do MPLA necessariamente vão refletir o país. Precisa-se pensar, precisa-se de sangue novo. A juventude tem reclamado que chegou também a hora. Os mais velhos já deram o seu todo no momento da conquista da independência, já deram o seu todo no momento da paz, da luta armada. Agora chegou o momento do desenvolvimento e distribuição. É fundamental se o Presidente João Lourenço pretende continuar a governar, chamar a juventude, sentar à mesma mesa e baixar as orientações. Por quê? Porque o Presidente João Lourenço é um líder que tem aqui, de certa forma, uma coragem de colocar em casa ou então de colocar numa comissão de honra os mais velhos também com ele lideraram. Agora ele vai ficar de frente à caravana deste novo Congresso e, de certa forma, para dirigir o destino da nação angolana. Mas precisa necessariamente da força nova. Precisamos, porque nós temos reclamado o fulano e o fulano se sente o dono do país. Agora já não temos mais dono do país. Muitos desses vão descansar, vão assistir no camarote. O que a juventude vai fazer? E, ainda, também poderemos fazer as análises que vão se impor ao longo deste Congresso. Mas, o que é certo, e é um dado adquirido, que houve umas transformações e das boas, esperemos que essas, estamos aqui convictos, que venham a dar, então, as melhores respostas e, então, atingirmos aquilo que é o desenvolvimento pleno, tanto do partido, que vem a refletir também no país. Pois bem, Estevão Gomes, João Macongo fala aqui de transformações e, por esta altura, nós temos estado a acompanhar as alterações, digamos, do lema que norteia o partido. O que nós temos atualmente é sinal de que, anteriormente, a governação não estava saudável. O problema que vem agora é corrigir o que está bem e melhorar o que está mal. Portanto, obviamente que o processo de governação é um processo dinâmico, ele não é estático. E cada geração tem as suas lutas. A geração da independência, a geração do conflito armado e, agora, esta geração dos impostos. Cada uma delas fez as suas lutas para poder se impor e conquistar os direitos e garantias fundamentais. Portanto, obviamente que precisamos melhorar. E olha, Luís, que governar um país em conflito é muito complicado. O problema é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Há muita coisa errada e não existe governação perfeita. Precisamos perceber isto. É um ponto assente. E o MPLA, efetivamente, reconhece. E, dali, a paternidade do slogan corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. E as lutas e as reformas vão sendo feitas. No âmbito do alargamento do Comitê Central, precisamos perceber que não é uma iniciativa, agora, desta nova, do MPLA de leidade por João Manoel Gonçalves de Lourenço. Agostinho Neto, efetivamente, também incrementou o alargamento do Comitê Central. José Eduardo Santo também incrementou o alargamento do Comitê Central. E estamos aqui a testemunhar, efetivamente, o presidente João Manoel Gonçalves de Lourenço fazer o alargamento do Comitê Central. Portanto, o presidente João Lourenço fica e faz história, começa a fazer história, porque é a partir do presidente João Manoel Gonçalves de Lourenço que estamos aí a compreender a história, não é? Os cinco presidentes que passaram pelo partido MPLA. porque, efetivamente, estava a se encerrar e a gênese na perspectiva de Agostinho Neto. Quer dizer que as lideranças anteriores não traziam o essencial da história do partido? Não, é que precisamos contextualizar. Portanto, as lideranças tiveram as suas lutas, tiveram os seus momentos, jogaram papéis fundamentais para aquilo que é a consolidação e a democratização do partido MPLA. Não devemos, efetivamente, do meu ponto de vista, tirar o mérito dos líderes que já passaram pelo partido MPLA. Fizeram, jogaram um papel fundamental por este partido que se tem agora que o presidente João Lourenço recebeu. Recebeu, efetivamente, um partido com os seus problemas internos. E os problemas internos existem em qualquer partido, Luiz. Portanto, isto, com o passar do tempo, obviamente, vai sendo melhorado. Mas há aqui a necessidade de se enfatizar. E ao contarmos a história e olharmos nesses últimos anos da história do MPLA, há, efetivamente, algumas metamorfoses que em sede da ciência política é fundamental. Que é a partir do presidente João Lourenço que estamos a ver os cinco líderes que passaram pelo próprio partido do MPLA. É a partir do presidente João Lourenço que estamos a ver a necessidade de se fazer a paridade de gênero dentro do Comitê Central. É a partir do presidente João Lourenço que estamos a ver e, portanto, é uma liderança corajosa, que, efetivamente, determinados nomes que fizeram parte da gênese do partido do MPLA, os seus nomes vão constar na lista constitutiva do Comitê Central. Mas, obviamente, há aí, portanto, um acolhimento do próprio partido no âmbito de conselheiros. Uma espécie, conforme o próprio presidente João Lourenço disse, uma espécie de conselho da República. Vai ser o conselho do próprio partido. Por entender que estes mais velhos, na linhagem de Roberto de Almeida, de Inuma Troce, reúnem um conjunto de conhecimentos, experiências, que poderão, efetivamente, passar ao presidente João Lourenço. Mas precisamos, aqui, perceber das primeiras intervenções da abertura do oitavo congresso a forma constitutiva deste congresso. Os delegados que constituem este congresso, que, por além daquilo previsto no artigo 70 do estatuto do MPLA, portanto, estamos a ver a franja dos delegados. Portanto, estamos a ver que tem operário neste congresso. Estamos a ver que tem os camponeses representados neste congresso. Estamos a ver que tem funcionários neste congresso. Tem os intelectuais e tem os empresários. Estamos a ver que há um percentual de analfabeto neste congresso. Tem, portanto, o que está no primeiro ciclo. Segundo ciclo, os licenciados, os mestres, os doutores. Portanto, aí, efetivamente, isto mostra que o partido do MPLA não é um partido de exclusão, de uma espécie de um apartheid. Não. Porque o partido do MPLA conseguiu, e pelos dados que nós tivemos acesso, congregar todas as franjas sociais. Por isso, isso, efetivamente, remete-nos aquilo que, efetivamente, a Roma Antiga, uma Roma Antiga em 753 a.C., onde havia a separação de classe. Mas estamos a ver que o partido do MPLA consegue concentrar, efetivamente, todas essas classes. Estamos a ver que o partido do MPLA e em sede deste congresso temos a delegada com 18 anos e temos o delegado com aproximadamente 90 anos. Portanto, é o país que, efetivamente, está nesta sala. E todos estão, efetivamente, representados. Os estudantes estão ali, o pedreiro está ali, o operário, efetivamente, está ali. Então, é ali que, efetivamente, e o presidente João Lourenço deve, efetivamente, saber fazer a gestão do discurso que é feito neste momento. Alguns discursos podem ser, podem massagear o seu ego, mas tirar bom proveito deste discurso e focar naquilo que são os planos estratégicos que venham, portanto, representar o interesse de todos os angolanos. portanto, obviamente, é o presidente do partido do MPLA, portanto, é o presidente do partido do MPLA que, efetivamente, é o candidato para as presidenciais do partido, mas precisamos perceber que o MPLA é que, efetivamente, governa Angola. Por esta altura, qual é a fotografia que vocês têm enquanto analistas, enquanto juristas, sobre a vida interna do partido, do ponto de vista de relação entre os membros e militantes? porque sabemos que a coisa de menos de um mês ou mesmo um mês houveram ali a apresentação de candidaturas e internamente falava-se que não havia uma relação saudável. Como é que vocês olham para esta fotografia? Bom, Luís, um partido democrático... Porque, nesta altura, o João Lourenço acaba por ser o candidato único. E essa história de candidato único e múltiplas candidaturas, conforme se diz, nós, técnicos de compliance, diz que cada organização tem o seu risco e cada organização deve implementar o projeto que melhor se identificar com a sua organização ou com o seu negócio. O partido, o MPLA, não é o único partido que realiza candidaturas, ou seja, eleições com candidaturas únicas. Assistimos também do outro partido, vimos também que tinha aí uma candidatura única. Isso quer dizer o quê? coesão. Todo mundo se identifica com o projeto do líder. Então, para não termos aquelas e outras situações, então, nós todos vamos nos focar, porque o problema não deve ser várias candidaturas dentro do partido. Os problemas devem ser como contornar os opositores. E para você contornar os opositores, o partido precisa estar coeso. Todos os militantes precisam estar unidos. Não podem outros remar numa direção e outros remar numa outra direção e depois você querer fazer frente a um opositor. Chega lá fragilizado. Exatamente. Do mesmo partido, chega lá fragilizado. Aquilo é um exercício democrático, mas o principal objetivo é vencer sempre o opositor. Vencer o opositor, estou a dizer, o opositor do ponto de vista político, porque, afinal de contas, quem perde é sempre governado por quem ganha. Nós temos outros partidos que são opositores do partido MPLA, não estão na oposição, mas são sempre liderados pelo presidente João Lourenço. Foram num combate, um combate bem combate, partido, mas depois temos um indivíduo que foi eleito que vai liderar, não só o MPLA, vai liderar o destino do país. Esse indivíduo deve reunir consenso, em primeira instância, dentro da sua organização. Só depois é que sai para liderar a sociedade. Então, essa história do candidato único e não só, isso quer dizer que é uma coesão. Agora, a outra candidatura que eu quero citar, para ser presidente do partido MPLA ou do outro presidente, tem que ter requisitos. Tem formalismo. Luiz, você pode ser militante do MPLA, não pode chegar do dia para a noite e dizer que eu vou me candidatar. Tens que criar condições, tens que reunir requisitos necessários. Para se candidatar ao partido, existem ali elementos fundamentais que é reunir o número da assinatura insuficiente, entre outros requisitos que aqui não vale fazer menção para se candidatar. Porque quem se candidata à liderança do partido e depois também está se candidatar automaticamente, a ganhar essa candidatura, se candidatar depois também o presidente do país. Então, tem que ter uma organização de base. Tem que ter uma organização de base e a pessoa tem que ser notória, conhecida, quem é, o que faz, o que faz, onde faz, com quem faz. É fundamental isso, porque o MPLA, não espero, não poderia depositar voto ao outro militante que não fosse aquele que é conhecido. E aqui estou a ver que o MPLA depositou a sua maior confiança, todos aí depositaram a sua maior confiança no presidente João Lourenço. Isso não quer dizer que eles determinaram que seria o candidato do presidente João Lourenço. Segundo o que tem circulado tanto os comunicados do MPLA, o outro candidato não reuniu requisitos suficientes para fazer parte deste pleito. Pois bem, Estevão Gomes, este é um sinal de unificação a nível do partido ou de democratização. Bem, podemos aqui fazer o contrário, de imposição. Não, nós precisamos aqui perceber, concordo, efetivamente, com o que o doutor João Mocom falou, concordo, subscrevo, mas precisamos entender que a democratização não está consubstanciada únicamente na pluralidade de candidaturas. vai para além disto, diálogo, liberdade de expressão, isto efetivamente é fundamental. Mas os próprios estatutos, os documentos do próprio partido prevê isto. Os documentos do partido não estão a dizer que só é possível a candidatura única. Não, está lá a possibilidade de se apresentar duas candidaturas para aquilo que é a presidência do partido do MPLA. E precisa também dizer, no meu entendimento, da leitura que eu fiz de todo este processo, que não houve uma proibição, um impedimento do outro candidato em efetivamente concorrer. O que chegou à conclusão é que, portanto, o candidato não cumpriu com os prazos. Obviamente que ouvíamos e víamos que o pré-candidato passava por algumas províncias, algumas rádios e efetivamente denunciava aquilo que é o seu plano na recolha das assinaturas de militantes em algumas províncias. Portanto, também declinava os constrangimentos que encontrava, mas não conseguiu efetivamente reunir as duas mil assinaturas. Não conseguiu cumprir com os prazos previstos efetivamente no estatuto. recorreu ao comitê central à subcomissão de candidatura para haver uma prorrogação do prazo. Portanto, a subcomissão de candidatura deu a resposta devida, teve uma conferência de imprensa. Tivemos conhecimento, parece que o mesmo candidato interpôs uma providência cautelar não identificada para os devidos efeitos e, portanto, estes atos efetivamente não beliscam a democratização do próprio partido do MPLA. Mas precisamos compreender os estatutos, precisamos perceber a filosofia do próprio partido do MPLA e, nesta dimensão, vamos conseguir perceber o âmbito de atuação do próprio partido do MPLA. Isso não belisca a coesão. E volto a dizer que os conflitos internos em qualquer partido isto existe. Obviamente que estes conflitos internos devem ser tratados em foros próprios. E desta forma de tratamento destes conflitos internos vamos ter o resultado hoje em sede do oitavo congresso do partido do MPLA. Porque o silógono de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem vem no sentido de efetivamente dar um outro rosto, dar uma nova dinâmica. Porque o rejuvenecer do partido do MPLA promovido agora pelo presidente João é fundamental para a continuidade. Porque subimos as formas de extinção de qualquer organização. A caducidade efetivamente dos seus formatores pode ser um elemento da própria extinção. Nós precisamos rejetar sangue novo mobilizar outros militantes que em certa medida possam congregar valores princípios e dar continuidade àquilo que é o projeto do partido do MPLA para com todos os angolanos. Então é efetivamente nessa perspectiva. Então não pode-se olhar os jovens e porque isto não Estevão Gomes está a falar isto é filosofia antiga John Luke já efetivamente falava sobre essa dimensão o Machiavel um príncipe também já deu algumas chegas nesta perspectiva que há necessidade efetivamente de ter este acompanhamento e esta passagem do legado. O legado é fundamental para a juventude. nós estamos a ver que um dos elementos constitutivos desse congresso são os membros do comitê central cessantes e lá estão todos que vão passar efetivamente esse legado para a nova geração que vai constituir o comitê central que vai definir os desafios e os destinos do país e do próprio partido. Então deve existir a disciplina por isso que existe uma disciplina partidária existe o slogan de descer as bases e subir com ela porque ali nas bases onde estão os militantes ali nas bases onde está efetivamente o voto está o eleitorado então há necessidade do próprio partido começar a rever essa forma estratégica de lidar com as estruturas do próprio partido as estruturas de base as estruturas intermédia para efetivamente corrigir as mais variadas situações que acontecem por exemplo nas estruturas de base portanto do partido portanto a formação dos seus militantes é fundamental para efetivamente ter uma conservação para efetivamente ter uma doação daquilo que de facto são os desenhos do próprio partido lhes pois bem parece que o cenário no interior do centro de conferências de belas continua de muita alegria muita emoção para este partido que vive essencialmente o seu oitavo congresso parece que vamos ouvir um pouco mais daquilo que está a acontecer antes mesmo do presidente da república no caso o presidente do partido João Lourenço tecer considerações de abertura a este congresso vamos ouvir o essencial deste momento cultural não precisa Vamos intervir em que momento? Depois da música vamos intervir ou como é que é? Vamos intervir em que momento? Terminou este espaço aberto pelo Kisanguel, depois Urbanito Filho, vimos também Gabi Moia interpretar David Zé e Legalize com a cantar de Artur Nunes. Pelo programa indica-se também a atuação de Matias... Pois bem, o essencial daquilo que é o momento cultural que está a decorrer no Centro de Conferências de Belas neste 8º Congresso do MPLA e aqui a nossa conversa em estúdio continua. Desta vez importa-nos refletirmos um pouco mais sobre aquilo que tem a ver com a juventude política do MPLA. Já ouvimos no discurso do presidente da Jota, MPLA, Crispiano dos Santos, por esta altura como é que a juventude está a nível do partido e que anseios é que estes apresentam por esta altura? Bom, Luís, como juventude qualquer outra organização, entendo eu que esteja organizada e quase... Irmão mais forte, David Zé, por favor, militante do líder do partido, que é o presidente João Lourenço e vou corroborar aqui com o mestre Estevão Gomes, quando dizia que precisamos injetar sangue novo e que esse sangue novo não se revista à capa da ignorância, não se revista de vaidade. Porque de vaidade já temos muitos, temos modelo, temos muitos concursos de missa onde podemos desfilar a vaidade. Ali estamos a reunir juventude que vão substituir os seculares que pensaram e lutaram por Angola. Ficarão estes muito tristes se a juventude ao receber o partido ou ao receber os desafios do partido político não consigam reunir. O militante do empelado, ao otorgar então as medalhas do militante da avant-guarda, nesse caso a Urbanito Filho, filho de Urbano de Castro, como vemos, ouvimos nesta cerimónia, a lembrar que estes músicos muito fizeram com a sua música, para o incentivo, sobretudo daquilo que é o espírito de união, um espírito de angularidade, mas um espírito também de perseverança naquilo que era a luta e os ideais de libertação. Este é um dos momentos também marcantes desta cerimónia de abertura, deste oitavo congresso que vem até lá. Agora esta irmã de Artur Nunes, e da mão do Presidente recebe esta medalha, pôs-lhe um certificado. Irmã de Artur Nunes, pausa para foto com o Presidente do MPLA, João Lourenço, e em nome do Kisanguela virá Calabeto. Segue em direção ao Presidente do MPLA, que saúda ao jeito da pandemia recebe uma medalha representando o Kisanguela. O Presidente coloca a medalha. Esta homenagem que é para os militantes Vanguarda sobretudo músicos. E aí o certificado e a foto. E se tivermos de seguir a ordem, vejo já da irmã de David Zé, Gabi Mói, músico conhecido. São todas as medalhas a título póstumo. João Lourenço entrega agora, para além de uma medalha colocada na lapela, há também um certificado de uma outra. E aqui vão agora perfilar-se os músicos que receberam estes símbolos nesta homenagem póstuma a David Zé, Artur Nunes e ainda Orbán de Castro e o agrupamento Kisanguela. Pausam com o Presidente do MPLA e também algumas figuras históricas do partido. Mais de recordar que esta homenagem a título póstumo tem um que ver com tudo que os músicos fizeram, com a chamada música de intervenção na altura dos anos 60, anos 70 ou se tivermos de recuar finais dos anos 50 ou meados na altura em que ela foi criada e também foram surgindo os grupos de intervenção desde a época colonial e depois a consolidação da Angola independente em 75 músicas que são muito bem conhecidas pelos angolanos. deixam agora a tribuna o Presidente do MPLA também vai tomar o seu lugar como disse por aquilo que é o programa prevê-se também a atuação de Matias Damásio sendo o momento cultural dos mais longos quer sejam momentos proporcionados por membros ativos do MPLA como a OMA a J.M.PLA e também de diferentes militantes e simpatizantes do MPLA da Presidente do MPLA João Manuel como disse alguns momentos não estão descritos no programa mas conseguimos ouvir do Mestre figuras figuras que estão presentes nesta sala e que receberão esta distinção por ocasião do 8º Congresso Ordinário do MPLA e também dos festejos do sexas égemo quinto aniversário da fundação do MPLA passo a chamar os contemplados com a menção rosa camarada Julião Mateus Paulo Dino Matrosse camarada Francisco Magalhães Paivan Vunda camarada António dos Santos França Andalo camarada João Luís Neto Chieto camarada camarada Roberto António Vítor Francisco de Almeida camarada Santana André Pitra Petroff camarada Miguel Maria Nzau Puna camarada Fernando Faustino Moteca camarada Manuel Francisco Tutta Batalha de Angola camarada Amadeu Timóteo Malheiro Amorim camarada Manuel Alexandre Rodrigues Quito são as figuras históricas do nosso glorioso MPLA que são homenageadas nesta sessão solene de abertura do oitavo congresso ordinário do MPLA lembrar que estas entidades a serem homenageadas hoje já foram referenciadas pelo presidente do MPLA tendo dito que estas vão continuar a fazer parte de um órgão de conselho do líder do MPLA que estão aqui a ser homenageadas como sinal de não esquecimento uma vez que deixam o partido de forma ativa porque vão continuar naquilo que é a estrutura de aconselhamento ao líder do MPLA devemos já sair de uma troça agora Fran Sandalo figuras muito bem conhecidas Pois bem aqui acompanharmos o cenário que se vive neste oitavo congresso do MPLA decorrem precisamente homenagens as distintas figuras do partido do MPLA aquelas que infelizmente acabaram mesmo por morrer também em função do contexto político-militar que se vivia no país e aqui o reconhecimento e homenagem a estas figuras aqui a nossa conversa se impõe João Congostava a tecer considerações sobre o papel os anseios da juventude digamos que no seio do partido do MPLA Sim, sim Luís como nós dizíamos antes de perdermos o sinal dos estudos centrais de que a juventude que hoje vai receber ou amanhã com a eleição definitiva vai receber esse voto de confiança do partido MPLA não precisa ser uma juventude vaidosa não precisamos que a juventude faça desfile no comitê central mostre que é membro do comitê central e abuse ou use e abuse das competências que o comitê lhe confere mas que se revista de honra se sinta honrado por substituir um dinamatroce se sinta honrado por substituir um fraçandalo entre outras figuras também que lutaram em prol do MPLA e lutaram em prol da nação angolana porque os membros que vão sair do congresso e as estratégias as moções estratégicas que vão sair desse congresso os regulamentos e relatórios serão necessariamente os barômetros para a governação dos próximos anos e necessariamente nós estamos a entender que com esse rejuvenescimento do MPLA também estamos a ver rejuvenescimento das instituições públicas queremos que as instituições públicas com esse rejuvenescimento do MPLA caso o MPLA está a fazer tudo para ganhar as eleições consiga que essa juventude traga essa força dentro do partido para as instituições públicas que tenhamos uma nova dinâmica na máquina administrativa pública entre outras situações que ao longo do programa poderemos de certa forma merecer as nossas devidas considerações pois bem Estevão Gomes por esta altura cerca de 12 veteranos cessaram mandatos no partido a perspectiva de ter jovens no comitê central daqui à visão de sangue novo é essencialmente isto que também precisamos ouvir do discurso do presidente do partido por conta disto está aqui efetivamente esta franja a ser reconhecida pelo seu percurso isto é fundamental o partido MPLA não pode deixar pontas soltas dali a resolução de uma forma diplomática inteligente com relação a essas situações não pode gerar falsas expectativas e um certo desagrado para quem hoje efetivamente cessa a continuidade no comitê central portanto cessaram a sua integridade no comitê central não é efetivamente deixar de ser militante do partido MPLA obviamente a estes mais velhos que nós temos toda a venha estavam ali na linha da frente para poder manter a integridade e as cores do partido terão sempre um lugar especial no partido MPLA como conselheiros do partido portanto nesta perspectiva temos que efetivamente conseguir compreender aquilo que o percurso geracional e o conflito geracional concordo efetivamente com o camarada o que o doutor João Mocongo acabou de falar com relação às vaidades da juventude portanto nós temos um líder da J.M.PLA que é os jovens ligados ao partido MPLA um jovem carismático um jovem que efetivamente tem uma digressão pelo país dentro um jovem que reúne efetivamente consenso um jovem que efetivamente conseguiu aglutinar dentro da J.M.PLA mesmo com as dificuldades mas implementar efetivamente alguns encontros de reflexão reflexões fundamentais dentro do partido portanto mas precisamos perceber da lógica da existência da juventude a juventude tem as suas ansiedades a juventude tem os seus desafios tem as suas as suas necessidades do momento são esses jovens que estão nas ruas a fazer liderar as manifestações são esses jovens muitos deles que estão no desemprego que às vezes olham para o partido como a esperança como o último reduto da satisfação das suas necessidades mas devemos ter uma visão contrária temos que olhar para o partido empelar com uma escola a busca de uma filosofia portanto a busca de uma postura social de uma disciplina social porque defendo eu que o jovem deve estar integrado as mais as mais variadas organizações sociais que seja religiosa política desportiva defesa de interesses sociais ambientais idoso e nesta perspectiva política portanto o partido acaba dando uma disciplina porque um bom militante do partido do MPLA é um bom cidadão um bom militante do partido do MPLA é um bom cidadão que vai participar das atividades da sua comunidade na campanha de limpeza na preservação do patrimônio público que vai efetivamente disciplinar dentro da sua comunidade isto ele vai aprender no partido nesta perspectiva obviamente que os líderes desta organização política juvenil devem efetivamente conseguir fazer leitura dessas ansiedades da juventude porque uma das questões que se debate dentro da juventude é o desemprego e obviamente que esta Covid-19 veio agravar efetivamente essa situação hoje temos o maior empregador o Estado não pode quando está sendo o maior empregador as políticas devem estar viradas para o setor privado o jovem deve estar preparado para o empreendedorismo mas isto é uma coisa que deve ser ensinado nas escolas a criar o seu próprio emprego a criar o seu próprio investimento este jovem tem que ir para a banca ter facilidade ao acesso ao crédito deve efetivamente simplificar e combatermos a burocracia não é porque dentro do estatuto MPLA não existe militante de primeira e de segunda e de terceira todos os militantes têm os mesmos direitos e os mesmos deveres mas isto é uma visão teórica ou prática não tanto obviamente o mesmo digo com relação à constituição da república Luiz a constituição da república diz que todos nós somos os iguais perante a lei obviamente naquilo que efetivamente é a prática nós conseguimos entender algumas incongruências e essas incongruências é normal de acontecer passo aqui a expressão mas é uma realidade que acontece que não estou aqui para a nossa realidade mas para os outros estados acontece o mesmo fenômeno desta possível incompatibilidade daquilo que é a previsão legal a previsão estatutária e o comportamento das instituições quer aquelas instituições que fazem a administração da justiça quer como as instituições partidárias porque vamos lá ver nos últimos momentos sobretudo de 2017 por aqui ver os atos e o tratamento que o próprio partido foi dando aos seus próprios militantes quer seja no âmbito do combate à corrupção quer no âmbito da disciplina partidária portanto alguns militantes que efetivamente depois do presidente começar a liderar o partido do MPLA começaram a ter um pronunciamento contrário àquilo que é a própria disciplina partidária alguns militantes foram a estes recaiu um processo disciplinar no âmbito do próprio combate à corrupção nós vimos que efetivamente vimos que determinadas figuras conhecidas e ligadas ao próprio partido do MPLA tiveram que responder diante dos tribunais isto efetivamente é fundamental porque o próprio militante de base ele vai poder refletir se eu efetivamente na base sou assim e aquele que efetivamente está na superestrutura do partido há este tratamento eu tenho que me disciplinar esta mensagem de segurança esta mensagem de transparência que o partido efetivamente deve passar e aí conjugando o contexto do estatuto do partido do MPLA que todos os militantes efetivamente devem ter o mesmo tratamento obviamente que isto é um processo isto é um processo mas precisamos efetivamente um processo de 46 anos e pode levar muito mais tempo e isso que eu vou dizer como não existe também governação perfeita não existe organização partidária perfeita o presidente João Lourenço enquanto presidente do partido do MPLA não tem o controle em 100% de todas as estruturas do partido desde base à intermédia e superior obviamente ele tem lá os seus representantes por exemplo o primeiro secretário do comitê de ação do comitê de ação do partido lá na base o que acontece efetivamente lá na base muitas dessas situações não chega até o presidente não é que todas as situações devem chegar mas devem ser bem resolvidas ali para efetivamente satisfazer os anseios e tem que existir competência quem efetivamente está na liderança do partido na base na intermédia até na estrutura superior para ter uma representatividade de qualidade e humilidade de base se rever efetivamente nas palavras e na divisão política e na ideologia do partido até na base na intermédia e na estrutura superior pois bem João Macongo o que é que perspectiva a ouvir no discurso do presidente João Lourenço presidente João Lourenço e como nós sabemos que é um presidente que gosta de discursos e muitas vezes o discurso que o presidente faz acaba materializando dentre várias coisas que eu quero ouvir do presidente João Lourenço eu quero ouvir que o presidente João Lourenço vai continuar com o combate à corrupção de forma efetiva vai continuar a punir os prevaricadores independentemente de serem ou não membros do comitê central ou serem congressistas agora mas desde do momento que as instituições identificarem tanto dentro do partido como fora vai orientar uma abertura de um processo disciplinar e esses indivíduos ao se provarem que são infratores serão punidos é este entre várias coisas quero ouvir que o presidente João Lourenço vai continuar vai continuar com o programa de fomento à empregabilidade quero ouvir que o presidente João Lourenço está a criar estratégias e condições para diminuir a fome quero continuar e quero ouvir que o presidente João Lourenço vai fazer a manutenção do seu discurso no âmbito da criação de condições para eliminar a seca no sul de Angola entre estas e outras coisas quero ouvir que o presidente João Lourenço também diga que as relações multipartidárias quero ouvir que o presidente João Lourenço também fale das relações internacionais que os angolanos podem viajar podem movimentar as suas contas dentro e fora do país sem grande constrangimento quero ouvir que o presidente existe existe aqui muita mas muita ansiedade o que se quer mesmo ouvir de uma forma particular do presidente da república do presidente João Lourenço enquanto presidente do partido do maior partido do partido do MPLA quero que o presidente diga mesmo que vai lutar para o desenvolvimento sustentável de Angola e como se não bastasse lutar para encontrar um equilíbrio para não termos aquela classe de Deus miserável temos que sair desta situação de outros indivíduos a deitarem o que sobra e outros a procurarem o que existe para se alimentar então quero dentre várias coisas que o presidente João Lourenço se comprometa mais uma vez e deem um voto de confiança nestes programas que foram eleitos em 2017 Pois bem parece que o presidente João Lourenço poderá discursar dentro de poucos minutos importa aqui referenciar que neste oitavo congresso do MPLA vai naturalmente olhar para aquilo que é a vida interna do partido a aprovação de alguns instrumentos estatutários orgânicos do partido agora sim temos a entrevista do presidente João Lourenço Viva o oitavo congresso do MPLA Viva Camarada Luísa Damião Vice-presidente do partido Camarada Paulo Pombolo Secretário-Geral do partido Estimados líderes dos partidos políticos Ilustres membros do corpo diplomático respeitados líderes religiosos dignos representantes das organizações não-governamentais caros delegados ao congresso caros convidados aproveito esta ocasião para saudar os delegados ao congresso os militantes simpatizantes amigos do MPLA e todos os angolanos de Cabin do Cunen neste mês de dezembro em que comemoramos o 65º aniversário do nosso glorioso MPLA realizamos o oitavo congresso ordinário do partido para no cumprimento dos estatutos do mesmo e no quadro de um processo orgânico que agora culmina renovarmos os mandatos dos órgãos eleitivos da direção do partido a todos os níveis este congresso antecede por cerca de oito meses a realização das eleições de agosto de 2022 para as quais nos devemos preparar convenientemente nossa atividade partidária pelo país esteve limitada por força do cumprimento das medidas de prevenção impostas pela luta contra a pandemia do Covid-19 durante todo o ano 2020 e parte significativa do corrente ano graças às medidas implementadas pelo executivo desde o início da pandemia e ao sacrifício e colaboração dos cidadãos das empresas da sociedade civil e dos doadores internacionais nesta luta que é de todos temos hoje um quadro epidemiológico que nos permite embora com as cautelas que ainda se impõem voltar paulatinamente à vida normal também no que se refere à atividade político-partidária o MPLA deve por isso voltar a mostrar a sua vitalidade no trabalho de massas que sempre o caracterizou e o ligou de perto aos angolanos tanto como no meio urbano este momento em que realizamos o ato central constitui apenas o ponto mais alto do processo orgânico que teve lugar em todos os escalões e em todo o país se considerarmos o facto de que o partido está implantado em toda a extensão do território nacional o congresso é festa um momento de reencontro dos militantes simpatizantes e amigos do MPLA um momento de renovar e reavivar a dinâmica de funcionamento das nossas estruturas a todos os níveis nosso nosso congresso não passa despercebido aos olhos da sociedade despertem todos a maior atenção e curiosidade pela influência e responsabilidade do MPLA na governação do país o nosso MPLA continua a ser o principal ator e a grande referência da política angolana a força política que continua a merecer a confiança e o carinho da esmagadora maioria dos angolanos e dos cidadãos eleitores em particular assumimos o compromisso de promover a mulher e os jovens angolanos reservando-lhes um lugar de destaque nos órgãos de direção do nosso partido nos diferentes escalões e nas diferentes instituições do poder em Angola no executivo na Assembleia Nacional e na sociedade angolana em geral no que se refere no que se refere à paridade do gênero e da promoção dos jovens o partido acaba de dar um passo inédito ao assinalar através do exemplo o papel que deve ser reservado à mulher e aos jovens na política e na sociedade em geral isto vem refletido não apenas na composição dos delegados mas sobretudo na proposta de composição do comitê central a ser eleito neste congresso pela primeira vez na história da política angolana um partido político alcança a paridade do gênero no seu órgão máximo de direção e esse partido é o nosso glorioso do empelar viva o empelar viva o empelar viva o camarada presidente João Lourenço de cabine ao cuneiro um só uma só a luta a vitória em 2022 a vitória a partir de agora nada mais será como antes subimos a fasquia bem alto o que com certeza vai exercer uma forte influência sobre toda a sociedade a proposta de composição do comitê central espelha também a unidade interna a unidade nacional a diversidade de níveis académicos e de ocupações profissionais no nosso partido viemos ao longo do tempo fazendo de forma suave e segura a transição geracional nos órgãos de direção do partido garantindo que todo o manancial de patriotismo sabedoria experiência determinação espírito de luta e vontade de vencer que sempre caracterizaram os percursores da luta de libertação nacional nas matas nas cadeias na clandestinidade na defesa da soberania nacional na reconstrução nacional na defesa da paz e da reconciliação nacional tivessem continuidade nos quadros e dirigentes mais novos hoje prestamos aqui uma justa e merecida homenagem a algumas das figuras de destaque e referência do nosso partido por tudo quanto fizeram ao longo de décadas e acreditamos que continuarão a fazer pelo nosso partido mas mais importante ainda pelo nosso país angolo o MPLA é o partido mais atrativo a julgar não só pelo crescimento das suas fileiras mas também pela potência dos militantes em querer integrar os órgãos de direção a todos os níveis fenómeno verificado neste processo orgânico mesmo sabendo que ser membro do comitê central não assegura nenhum tipo de regalias nem é por si só uma carta aberta uma carta branca para se ser catapultado à condição de deputado ou de membro do executivo todos querem servir o partido oferecendo a sua disponibilidade de tempo conhecimentos influência junto da comunidade que habita capacidade oratória e outras qualidades sem contrapartida o que é muito bom caros camaradas são passados pouco mais de quatro anos desde o momento em que os eleitores angolanos depositaram nas urnas seu voto de confiança no nosso MPLA e no seu candidato para dirigirem os destinos de Angola naquela altura já o país vivia uma crise econômica sem precedentes e acumulava uma elevada dívida pública situação que deveria ser agravada com o surgimento da pandemia da Covid-19 a escala planetária sob a direção do MPLA o país leva a cabo uma luta contra a corrupção e a impunidade para a moralização da nossa sociedade neste dia 9 de dezembro consagrado como o dia internacional contra a corrupção reiteramos a determinação da sociedade do executivo e da justiça angolana em combater a corrupção e do nosso empenho e capacidade de recuperar os ativos ilicitamente adquiridos onde quer que se encontrem neste novo ambiente de negócios o executivo realiza um amplo programa de reformas com vista a atrair o investimento privado promover o empresariado nacional diversificar a economia incrementar a produção interna e de serviços fomentar as exportações e aumentar a oferta de emprego apesar dos constrangimentos de vária ordem no ambiente de retração da economia mundial e limitações impostas pela pandemia o país foi capaz de dar importantes passos na diversificação da economia manter a dívida externa sustentável concluir com sucesso o programa de financiamento ampliado com o FMI e o Banco Mundial e assim ganhar a confiança dos mercados internacionais temos sido capazes até aqui de conduzir da melhor forma possível a luta contra a pandemia da Covid-19 desde o seu surgimento em Angola assegurando a aquisição dos materiais de biossegurança ventiladores laboratórios de testagem rede hospitalar do frio para os reagentes e as vacinas a aquisição das vacinas e a abertura e expansão da rede nacional de testagem e de vacinação em massa importantes investimentos vêm sendo feitos na área social nomeadamente no combate à pobreza na educação e na saúde não apenas no quadro do plano integrado de investimentos nos municípios PIM mas também na construção de hospitais bem equipados com múltiplas valências e com muito competentes jovens quadros angolanos o que muito nos orgulha nas últimas décadas o planeta Terra tem vindo a sofrer alterações climáticas com consequências severas sobre a vida humana uma vez que aumentou consideravelmente o número e a frequência de furacões tsunamis seca inundações incêndios florestais e outros fenômenos climáticos fora do controle do homem políticos cientistas empresários e ativistas ambientais reuniram-se recentemente em Glasgow na cimeira do clima COP26 para se encontrarem os caminhos que nos vão levar a tomar as medidas necessárias para reduzir as emissões de gases de efeito de estufa reduzir a poluição dos mares reduzir a devastação das florestas e assim salvarmos o planeta nosso país sente as consequências das alterações climáticas sobretudo com o agravar da seca severa no sul de Angola que ameaça a vida humana e animal desde a visita do Presidente da República às regiões sinistradas do CUNENI e do NAMIP em 2018 para constatarem logo o sofrimento das populações que a abordagem do Executivo face à seca alterou significativamente Desde aquela data que apoiamos as populações com alimentos água medicamentos roupas e outros bens financiamos um amplo programa de construção e reabilitação de furos e de ximpacas porém importa o início da construção de projetos estruturantes que de forma sustentada vão garantir água para milhares de cidadãos e cabeças de gado bovino depois daquela histórica visita já voltamos lá para constatar o avanço das obras do primeiro projeto de construção das barragens de armazenamento de água e do canal a partir do rio CUNEN na localidade do CAF obra a ser entregue no início do próximo ano e que vai começar a alterar profundamente a vida das populações daquela região uma vez que outros projetos do gênero acabam de ser lançados caros camaradas caros camaradas aproveitamos a realização deste oitavo congresso ordinário do MPLA para reiterar nosso compromisso com Angola e com os angolanos que são a razão da nossa existência continuaremos a nos dedicar à causa da democracia da defesa dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos do progresso e bem-estar dos angolanos continuaremos a trabalhar por merecer a confiança dos angolanos em geral e em particular dos cidadãos eleitores do interior que em agosto de 2022 são chamados mais uma vez a exercer seu direito de cidadania de decidirem os destinos do país através do seu voto nosso apelo vai no sentido de todos os cidadãos angolanos maiores de idade regularizarem a sua situação de eleitores com o documento que os habilita a votar de acordo com o que vem sendo orientado pela entidade competente do executivo no caso o ministério da administração do território neste processo mais uma vez os militantes amigos simpatizantes do MPLA e todos aqueles que têm o M no coração para ser mais claro os que vão votar no MPLA e no seu candidato devem dar o exemplo assegurando que estão ou estarão até lá em condições de votar estamos otimistas que apesar dos constrangimentos da pandemia do Covid-19 e da crise econômica mundial que a todos afetou seriamente mesmo assim como resultado do nosso trabalho dedicação e empenho na solução dos problemas do país e dos cidadãos de tudo quanto tem vindo a ser feito e continuaremos a fazer na área social os angolanos renovarão a sua confiança e esperança na liderança do MPLA Vivo o MPLA Vivo o MPLA Vivo o Camarada Presidente João Lourenço Vivo o Camarada Presidente João Lourenço Por esta razão este Congresso constitui um momento sublime para definirmos as grandes linhas de ação política para o período 2022-2027 e a atualização do programa do MPLA como projeto estratégico e ferramenta política fundamental para enfrentarmos os próximos desafios Aproveitamos esta ocasião para agradecer todas as manifestações de apoio ao nosso oitavo congresso ordinário da parte da sociedade civil dos desportistas dos artistas e compositores dos cantores e patrocinadores que se quiseram associar de diferentes formas a esta grande festa da família MPLA de cabinda de cabinda o coneno um só uma só glória eterna ao saudoso presidente António Agostinho Neto vivo o MPLA por uma Angola mais desenvolvida democrática e inclusiva declaro aberto o oitavo congresso ordinário do MPLA muito obrigado Viva o camarada presidente João Lourenço Viva o camarada presidente João Lourenço Convenções de Belas João Lourenço a declarar aberto mas aqui também a enumerar determinados aspectos como o compromisso do MPLA para o bem-estar dos angolanos ainda o compromisso também com o combate às alterações climáticas os desafios feitos naquilo que tem que ver a melhoria das ações provocadas pela seca no coneno Pois bem ouvimos atentamente o discurso do presidente é aquilo que ansiava ouvir? Pois aí está a questão portanto o congresso está a começar esta é a nota inicial o presidente João Lourenço marcou presença no congresso com este discurso efetivamente de abertura mas lançou as linhas mestre que vão efetivamente conduzir o próprio congresso vamos aí aguardar o que verá da atualização do programa do partido e que obviamente que nesta primeira cartada inicial não poderia assim lançar portanto todo o plano estratégico mas em paralelo daquilo que o discurso está do da nação não é nas vestes de titular do poder executivo e faço esse paralelo enquanto presidente do partido MPLA portanto trouxe aqui aquilo que é incidência falou aqui da diversificação da economia mais uma vez o presidente aqui é chamar atenção ao setor do turismo não é portanto o presidente falou também da juventude da promoção da juventude e da mulher que acaba sendo um momento histórico no enquadramento nas mais variadas estruturas do partido e do nosso executivo portanto na saúde o presidente falou do combate e prevenção à covid-19 e todo o investimento na aquisição de meio tanto para a vacinação tanto para o acompanhamento e prevenção à covid-19 portanto na área social o presidente do partido MPLA fala portanto naquilo que seria o combate efetivamente à pobreza no campo do ambiente o prelém das mudanças climáticas o presidente olhou para o sul do nosso país desde a sua visita de 2018 e nessas últimas visitas que há efetivamente algumas mudanças que efetivamente vai mitigar a situação da seca no sul do país o presidente da república falou em paralelo daquilo que foi discurso do Estado da Nação o combate à corrupção e à busca dos ativos que foram subtraídos do país de forma ilícita e os prevaricadores portanto estarão continuamente à conta com a justiça portanto o presidente João Lourenço falou em reiterar o compromisso com o titular do poder executivo portanto mas não podemos efetivamente só ficar por ali porque o angolano quer ver quando é que teremos uma redução daquilo que é a própria cesta básica o angolano quer ver efetivamente quando é que terá acesso ao crédito sobretudo para a franja que investe na agricultura ter acesso ao crédito para poder tirar os produtos do campo para grandes superfícies comerciais portanto quando é que efetivamente teremos estradas em condições esses indicadores efetivamente são fundamentais portanto obviamente que o compromisso com todos os angolanos está conquistado mas agora nessa perspectiva nessa perspectiva discursiva política precisamos efetivamente orientar e porque toda Angola e o país porque a comunidade internacional está ali nessa sala de congresso mas por esta altura podemos considerar que o discurso do presidente foi para o partido ou foi para os angolanos? foi para obviamente que nós conseguimos subtrair o discurso para aquilo que é para os militantes do partido do MPLA e que efetivamente vai se refletir para todos os angolanos esse é um discurso transversal porque quando o presidente fala efetivamente da seca no sul do país no sul do país não vivem só militantes do partido do MPLA vive militante vive todos angolanos vive militante dos mais variados partidos que existem obviamente quando se está a reduzir os efeitos da seca não é só para beneficiar militantes do partido do MPLA mas para poder para poder efetivamente beneficiar todos os angolanos quando o presidente da república não presidente do partido do MPLA estou aqui a confundir João Lourenço enquanto presidente do partido do MPLA está a levantar reiterar o compromisso do combate à pobreza portanto não é só efetivamente para beneficiar militantes do próprio partido do MPLA mas para poder beneficiar todos os angolanos quando está aqui a reiterar a situação do combate efetivamente à corrupção e a busca dos ativos subtraídos obviamente no sentido de beneficiar todos os angolanos daí efetivamente esta mensagem do compromisso reiterado com o Angola e com todos os angolanos Pois bem João Macongo parece que daquilo que perspectivou ouvir do presidente do partido sobre o combate à corrupção foi concretizado mas o sinal que se afigura é que o combate cerrado à corrupção a nível do partido está a favorecer a harmonia interna do partido ou está a haver uma separação? Bom Luís quando nós convivemos dentro de uma organização com certas práticas e depois chega um indivíduo ou chega alguém e diz pronto essas práticas todas que nós tínhamos ao longo de décadas são práticas desviantes são comportamentos mercantilistas que não bonificam a terceiros ou que não bonificam a coesão nacional certamente vamos encontrar ali certa resistência e essa resistência é que tem se substanciado em uma suposta desunião uma discórdia porque quem é que está interessado em desviar depois aparecer outro para recuperar para dividir para todos ninguém está isso é o que? a ganância é natural que em função do espírito que está a ser implementado do combate à corrupção porque ele está a combater quem? está a combater também militantes do MPLA são militantes do MPLA que governaram ao longo de todo o tempo então em função disso é normal Luiz que exista mesmo discórdia o anormal seria não existir discórdia porque esses indivíduos desviaram de forma consciente para beneficiar só a si o presidente está a chegar dizer não chega até aquele mesmo que vocês desviaram e colocaram sei aonde nós vamos ter que trazer para dividir entre todos ou seja em todos nós que estamos aqui seja militante do MPLA como militante dos outros partidos nós somos angolano e o quedo de angolano deve ser repartido em todos então é normal que haja essa desavença e combate à corrupção entendi em linhas gerais do presidente da república nesse discurso de abertura vamos aguardar as conclusões de que o combate à corrupção vai continuar então devem estar mesmo preocupados os militantes que vão fazer parte até agora do comitê central que desviaram de forma ilícita ao erário público a qualquer momento a PGR vai bater a porta a qualquer momento o SIC vai lá recuperar o dinheiro escondido nas viaturas e rolosos em companhia para depois se reverter num erário público para depois se reverter num bolo comum onde todos devemos de certa forma beneficiar com água no CUNENE com energia elétrica no sul do país com as estradas na Lunda e não só então é desse horário público que foi desviado de forma ilícita por alguns gananciosos que devem ser recuperados para ser trazidos à mesa e depois repartidos entre todos os angolanos devem se estar preocupados devem se estar descontentes porque a qualquer momento a PGR vai bater a porta para depois recuperar-se o erário também passou a nota em revista o presidente da república quando falava da juventude também perspectiva esse discurso da juventude de que o estar no comitê central não é uma carta branca para ser deputado ou então para ser titular de um cargo público mas é sim um compromisso não só com o MPLA com a nação em geral então não vamos aqui criar uma passadeira livre um desfile falsa expectativa que sou membro do comitê central automaticamente vou a deputado ou então vou ao titular de cargos públicos tem que mostrar trabalho para merecer tem que mostrar a confiança para os eleitos tem que mostrar a confiança dos eleitores e tem que garantir segurança no titular do poder no MPLA que é o presidente de Alenço caso contrário vai continuar a ser membro do comitê mas dificilmente ascenderá para outras responsabilidades sociais que poderão vir substanciar em responsabilidades coletivas Pois bem aqui olhando para o parecer do presidente nunca mais o MPLA será como antes o MPLA é o partido mais atrativo essencialmente o MPLA não passa despercebido aos olhos da sociedade que mensagem muito prática e política o presidente quis aqui passar aos angolanos não acho que só não acredita e não consigo perceber alguém com uma ignorância extrema eu acho que o presidente João Lourenço tem razão ser que o partido de hoje em diante não será mais o mesmo e a perspectiva da atração ao partido do MPLA acaba sendo consubstanciado nesta matéria de mudança a uma renovação dentro do partido MPLA isto efetivamente constitui uma atração isto é um voto de confiança efetivamente a massa militante portanto porque quando o partido tem esta coragem de colocar aposentar não é a expressão correta poder tirar e selecionar e colocar na mesa que estes militantes efetivamente deverão estar fora do comitê central para efetivamente rejuvenescermos o partido obviamente que isto é uma grande lição de coragem ali efetivamente o presidente apegar-se a esta sua máxima que daqui em diante o partido não será mesmo mas atenção o presidente também lançou uma mensagem do Tomacongo confirma que em agosto de 2022 vamos ter as eleições gerais e nos cruzados da nação o presidente também disse efetivamente que em 2022 vamos ter eleições até que o presidente está a confirmar quer dizer que as eleições em 2022 já não é uma expectativa é uma realidade não é para quem efetivamente é de um partido contrário estava na incerteza está aqui o presidente do partido do MPLA a dizer vamos agora correr para a campanha eleitoral que efetivamente quem pretende concorrer com o presidente João Lourenço deverá preparar a sua máquina para enfrentar de facto esta mudura humana que se chama MPLA que congrega efetivamente consenso mas atenção talvez é o momento camarada doutor João Macongo de passarmos a mensagem também ao presidente João Lourenço com relação ao trabalho que precisa ser feito porque o eleitor de 2012 não é o mesmo doutor João Macongo que nós vamos ter em 2022 nós já temos aí um eleitorado instruído um eleitorado que efetivamente já quer ler programas eleitorais um eleitorado que não está muito apegado à pessoa a ser eleita mas está apegado também ao programa de eleições o que efetivamente este candidato traz como proposta para a minha vida para a minha comunidade Luiz doutor João Macongo como é que estamos em sede da política da distribuição de terra no nosso país isso é uma questão que precisa ser efetivamente bem resolvida como é que está efetivamente a situação da distribuição de casa porque nós estamos a ver aí a juventude somos efetivamente um país jovem e a maioria esmagadora o presidente não aflorou muito sobre esta perspectiva da habitação da juventude exatamente passou nas entrelinhas porque este reiterar do compromisso com os angolanos passa necessariamente por esta linha pese embora vamos aí reconhecer 2017 por aqui muitos jovens beneficiaram em função do concurso que a própria habitação levantou pese embora alguns questionamentos até o Luiz riu-se portanto em função daquilo que foi o sorteio ligado mas não existem programas perfeitos Luiz vai se beneficiar da sua casa quando abrir o próximo concurso é só concorrer e preencher efetivamente os requisitos mas passa necessariamente por ali nós temos por exemplo a questão do emprego é preciso lançarmos essa esperança para os jovens nós temos muitos jovens fora do sistema de ensino nos vários sistemas o primeiro ciclo segundo ciclo os superiores que não conseguiram entrar numa universidade pública estão ali temos muitos jovens que não têm cursos profissionalizantes então é fundamental e dali efetivamente controlar essas necessidades porque eu acho que o que eu quero que seja o conselho os conselheiros do presidente da república quer que seja os conselheiros do presidente do partido do MPLA aconselharem o presidente olhar efetivamente nessa perspectiva porque o presidente é o único é um órgão singular mas efetivamente com uma responsabilidade global os representantes tutulares porque está aqui o camarada o doutor João Macongo sabe que efetivamente os governadores das províncias são os primeiros secretários estes devem saber reportar toda a informação da vida política nas suas jurisdições mas de uma forma doutor João Macongo transparente para poder orientar também o discurso do presidente do MPLA portanto as incongruências as mais variadas insatisfações dentro do circuito das conferências locais de bases intermédia para serem reportadas e sanadas em sede do congresso em sede do próprio comitê central então é fundamental ter-se aqui o partido do MPLA ter essa lição de base destacar efetivamente os militantes que congregam uma série de consenso nas comunidades que tem uma voz autorizada dentro das comunidades para efetivamente passar e saber passar a mensagem o programa o plano estratégico do partido do MPLA para garantir a vitória ao partido do MPLA porque efetivamente que os partidos que efetivamente querem entrar nesta luta para concorrer com o partido do MPLA começam a olhar essas fragilidades a nível das comunidades porque assim como a vida faz-se nos municípios o partido do MPLA faz-se nas bases ali nas bases onde está o Luiz onde está o doutor Macron onde está efetivamente quem nos está a assistir neste momento que deve se sentir portanto valioso por aquilo que são os desafios efetivamente do partido MPLA Luiz vai já me cortar vou já terminar o raciocínio dizer que efetivamente foi é uma nota introdutória mas lançou aquilo que de facto esperávamos ouvir reiterou alguns pontos ligados ao discurso do Estado da Nação mas precisamos efetivamente melhorar efetivamente e corresponder aquilo que são os anseios da própria comunidade se olhar por aquilo que o MPLA por Angola desenvolvimento democracia e inclusiva portanto então tem que olhar efetivamente para esses pilares que são princípios de muito real que é o desenvolvimento democracia e inclusão pois bem sabemos que neste exato momento está a decorrer digamos o trabalho interno do partido em torno deste oitavo congresso do MPLA que vai encerrar exatamente no sábado já o presidente tem suas considerações no seu discurso e aqui avaliámos pormenorizadamente aquilo que se perspectivava pois embora alguns pontos não foram tidos em conta mas o que é certo e aqui mesmo já em gesto de conclusões depois da eleição do presidente do partido o que é que se espera na campanha digamos eleitoral em um minuto vamos começar aqui com o João Maconco também Luiz esse trabalho interno depois do discurso introdutor do presidente do MPLA é necessariamente ouvir todas as preocupações e todas as contribuições que os delegados já não serão visitas de constatações não percebi já não serão visitas de constatações não não trabalho agora já trabalho a visita já terminaram agora é trabalho um trabalho profundo na medida em que todos os congressistas representantes de todas as províncias que compõem essa Angola devem apresentar ao titular do poder executivo com verdade e objetividade os problemas que apoquenta a sua população na sua jurisdição por isso é que nós temos aí operários temos os camponetes os camponetes vão trazer os problemas da sua comunidade os operários vão trazer os problemas na sua comunidade e juntos ali vão encontrar os consensos que vão nortear o MPLA e o país nos próximos anos o MPLA e o seu programa da campanha de 2022 que vai começar já dentro de alguns dias ou dentro de alguns meses para juntos ali conseguirem analisar e encontrar as mais variadas soluções que se impõem agora neste preciso momento Luiz vale lembrar que o presidente ou seja o MPLA não tem grandes opositores assim do ponto de vista político o grande opositor do MPLA hoje por hoje é a fome é a pobreza é a falta de habitação é a água se o MPLA conseguir trazer programas estratégicos para mitigar e eliminar a fome a pobreza distribuição equitativa vão votar por mais 50 ou 60 anos mas precisa necessariamente apresentar um programa que reflita os problemas da comunidade que reflita o problema do povo angolano para vir fazer-se no município nos municípios nós estamos a ver aqui necessariamente uma oposição como vou citar aqui o partido FNLA está com dois congressos de dois presidentes uma desorganização autêntica como é que nós vamos votar num presidente como é o presidente do FNLA não sabemos quem é o presidente e desses poderia citar também outros exemplos mas então o que vai acontecer quer dizer que o MPLA não encontra um opositor extremamente organizado o que tem que se fazer é o MPLA organizar-se continuar robusto e apresentar programas execuíveis programas que reflitam os problemas os anseios os problemas da população e os anseios da juventude programas esses que vão ser apresentados em sede de campanha e a população nós é que vamos fazer os curtinhos estaremos aqui para fazer análise e dizer com verdade qual é o melhor e qual é que não é o melhor o que é que vai ser executivo para que os angolanos consigam decidir quem é que vai dirigir os destinos de Angola nos próximos 5 anos Luiz Pois bem Estevam também tem o seu minuto para a terceira eu simplesmente vou subscrever o que o doutor Macongo aqui disse eu acho que jovens da dimensão do doutor João Macongo deveriam ser convidados para poder fazer parte do conselho do partido MPLA eu acho que é um jovem que efetivamente tem uma mais-valia poderia com clareza e frontalidade aconselhar também o presidente do partido João Manuel Gonçalves Lourenço para aquilo que são os desígnios é um jovem que tem uma cidadania ativa está nas comunidades conhece as realidades portanto e para o conselho do partido MPLA não podem ser os mais velhos que têm uma longa experiência mas jovem da dimensão do doutor João Macongo também deveria efetivamente ser convidados a fazer parte e debitar efetivamente aquilo que é a realidade nas comunidades e acaba também sendo uma peça acabaria sendo uma peça fundamental naquilo que é o plano estratégico para a campanha eleitoral do partido MPLA eu concordo com ele isto é uma visão realística daquilo que de facto é os verdadeiros opositores do partido MPLA que são as necessidades da comunidade porque o homem comum hoje o cidadão comum o angolano comum quer ver sua situação da cesta básica reduzida o casungueira quer ver o arroz baixou o frango o feijão o açúcar são essas situações que efetivamente vai levantando uma série de manifestações nas comunidades e esse jovem o doutor João Macongo conhece essa realidade e sabe lidar com essas comunidades seria uma voz autorizada para efetivamente aconselhar o presidente João Loures que nesta comunidade a fórmula efetivamente para nós ganharmos termos o voto em 100% é nesta dimensão portanto acho que é nesta perspectiva que o presidente João Lourenço deve olhar e este congresso espera-se com muita expectativa não só a comunidade nacional como internacional quais são as políticas que vão ser desenhadas para o interesse de todos os angolanos onde é que o idoso vai se enquadrar nesse congresso onde é que o jovem vai estar nesse congresso onde é que o operário vai estar onde é que o professor vai estar doutor João Mocongo tem uma situação do salário como é que o salário vai estar do funcionário público em função daquilo que é a realidade o poder de compra do mesmo salário então essas políticas públicas são cozinhadas e debruçadas e aprovadas em sede do congresso que vão refletir naquilo que é o plano do executivo pois bem muito obrigado Estevão Gomes jurista muito obrigado João Mocongo igualmente jurista pela vossa presença hoje aqui na análise perspectiva sobre o discurso do presidente João Lourenço em torno do oitavo congresso do partido que vai encerrar no sábado esperamos contar mais vezes nós estamos aqui ao serviço da nação angolana e ao serviço da palanca tv para juntos conseguirmos debitar aqui no âmbito de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem